Deixa eu dar o recado da Drogal, aliás, eu não vou dar o recado, quem vai dar o recado tá aqui, ó. É o próprio vídeo da Drogal com o convite que eu faço pra vocês nesse final de semana. Quer saber mais? Preste atenção! Drogal e Carmed fizeram uma collab super especial. Venha conhecer a nossa super loja Carmed mais Drogal. A loja tem todas as novidades e lançamentos do hidratante labial mais queridinho do momento. E o melhor de tudo é que tá rolando uma super promoção. Leve dois Carmed e pague um por tempo limitado, apenas nesta loja. Tá esperando o que para vir conhecer e aproveitar todas as ofertas que você só encontra aqui na Drogal? Marca aqui o arroba que vai vir com você. Avenida Independência 2759, Alemães, em Piracicaba, São Paulo. Drogal e Carmed, gente, parceria que rendeu, hein? Ó que legal, vai lá visitar, dá um pulinho lá, você vai gostar e vai gostar muito, viu gente? Avenida Independência é a mega história da Drogal, toda ela produzida para receber você, seus filhos, seus netos. Vá lá curtir. Drogal, mais informações pelo telefone 3401-3000. Drogal, cuidando de você e da sua família. Drogal, mais informações pelo telefone 3401-3000. Drogal, mais informações pelo telefone 3401-3000. Obrigado.